Olá, eu sou a professora Iônia Aparecida Xavier, coordenadora do curso de psicologia na FACENSE. Você, vindo para a psicologia, vai encontrar a psicologia de ponta inovadora na FACENSE. Nós temos vários laboratórios interativos, onde a gente vai poder fazer muitas atividades avançadas do ponto de vista da supervisão e interdisciplinariamente poder trabalhar com outras áreas, não só da saúde, mas da tecnologia. Você vai poder aprender fazendo, essa é a ideia, e poder ajudar a população em termos de comportamento, em termos de saúde mental, e é isso que a gente espera aqui para Sorocaba e região.